É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E aí Dzinho CK, é mais uma braba né? Manda pra elas Ela terminou comigo toda vez a mesma história Joga minha roupa na rua e manda eu ir embora Novamente eu tô solteiro, novamente eu tô na rua Novamente vou tacar em todas as putas Novamente eu tô solteiro, novamente eu tô na rua Novamente vou tacar em todas as putas Que eu tô off pra você e online pra elas Tô off pra você e online pra elas Quer me achar? Tô na casa da tua colega Quer me achar? Tô na casa da tua colega E aí Dzinho CK, manda pra elas Quer me achar? Tô na casa da tua colega Quer me achar? Tô na casa da tua colega Quer me achar? Tô na casa da tua colega Quer me achar? Tô na casa da tua colega E aí Dzinho CK, é mais uma braba né? Manda pra elas Ela terminou comigo toda vez a mesma história Joga minha roupa na rua e manda eu ir embora Novamente eu tô solteiro, novamente eu tô na rua Novamente vou tacar em todas as putas Novamente eu tô solteiro, novamente eu tô na rua Novamente vou tacar em todas as putas Que eu tô off pra você e online pra elas Tô off pra você e online pra elas Quer me achar? Tô na casa da tua colega Quer me achar, tô na casa da tua colega